Queridos amigos e irmãos, Maria exulta de alegria no Senhor. Exulta de alegria porque o Espírito toma conta dela. É o Espírito Santo que gera em nós a alegria de sermos cristãos. Gera um movimento incessante que envolve Jesus, Maria, a Igreja e cada um de nós e o mundo inteiro. O Espírito Santo desde sempre e para sempre, sem parar, suscita e espalha em todos a alegria, o amor e a paz. O Evangelho todo está encerrado entre o anúncio da grande alegria do nascimento do Salvador em Belém e a alegria que explodiu no amanhecer do primeiro dia depois do sábado, o dia da ressurreição. Maria, envolvida pela sombra do Espírito Santo, concebeu o Filho de Deus, a alegria do mundo. Isabel, cheia do Espírito Santo, sentiu estremecer de alegria a criança que trazia no seu seio. Zacarias, depois do nascimento de João Batista, tomado pelo Espírito Santo, Os atos dos apóstolos nos mostram os primeiros cristãos cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Um alto funcionário da rainha da Etiópia, recém-batizado, seguiu o seu caminho cheio de alegria. Os discípulos, como diz atos dos apóstolos, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Paulo e Silas têm a força incrível de cantar também na prisão, depois de terem sido chicoteados. E pela meia-noite, diz os atos dos apóstolos, os dois rezavam e cantavam o himno a Deus, e os prisioneiros os escutavam. O reino de Deus não é comida de São Paulo, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os inícios da difusão da fé cristã no mundo demonstram, com os fatos, que a alegria é fruto do Espírito e é a marca característica do reino de Deus. A coragem da alegria é visível em tudo. Não se trata de um entusiasmo passageiro, que a palavra suscita e a tribulação destrói. Mas da alegria espiritual dos fiéis, que na aprovação são de exemplo, e com a sua generosidade alegre, com a sua docilidade, são agora e serão, na vinda do Senhor, a alegria dos apóstolos. Mas vamos nos perguntar, o que alimentava a alegria dos primeiros cristãos? E o que hoje nos impede viver nossa fé com alegria? O que devemos fazer para testemunhar a alegria do Evangelho? A alegria de ser cristãos fundamenta-se na familiaridade com o Espírito Santo, que não torna a vida mais fácil, mas nos torna capazes de fazer o que Jesus fez, isto é, de agradar o Pai e sermos herdeiros dos seus tesouros, da sua comunhão de vida. Cristãos cheios de alegria que vêm do Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és o fogo que queima as dificuldades, a luz que ilumina as trevas, o vento que varre as nuvens, o amor que inflama o coração e torna tudo amável. O Espírito Santo é, sobretudo, o amor, porque o coração ardoroso é capaz de tudo. Como diz a imitação de Cristo, quem ama voa, corre jubilosamente, é livre e não fica preso a nada, porque encontra a sua paz naquele único Supremo, do qual descende e provém tudo aquilo que é bom. Aquele que ama pode fazer cada coisa e muitas coisas realiza, enquanto que aquele que não ama desfalece e cai. Para alegrar-nos como cristãos e enquanto cristãos, precisamos da presença constante do Espírito, invocado, cultivado, escutado, seguido, sentido como o doce e forte hóspede do coração. O cristão é um homem que semeia alegria, porque é habitado e movido pelo Espírito Santo. O Espírito fortifica, consola, indica novas soluções, novas respostas. O Espírito derrama aquele otimismo que sabe ver onde Deus abre as portas, mostrando-nos novos caminhos, sem nos deixar perturbar pelas quedas e derrotas do mundo. Nem a pobreza pessoal, nem as dificuldades destes tempos podem perturbar esta alegria que vem do alto, desce em profundidade e leva para o alto. Meus irmãos, é hora de termos orgulho de sermos cristãos, de sentirmos alegria de viver, em viver a nossa fé, que brota da paz interior, da sensação de segurança no presente e para o futuro. O Espírito está conosco para nos confortar, para tranquilizar os nossos corações, que a nossa história pessoal, como história global, estão firmes nas mãos de Deus, que o seu braço não se retirou, que as dificuldades de hoje são purificadoras e construtivas, que Deus quer a salvação também dos homens e das mulheres do nosso tempo. Como poderão os homens, as mulheres de hoje, encontrar os caminhos de Deus, se não encontram pessoas que mostram que com Deus se vive bem, que nele é possível ser alegres em todas as situações. E nós, queremos ser estas pessoas que mostram o caminho de Deus? Queremos ser pessoas que vivem e amam como todos os outros, mas não contra os outros, nem à custa dos outros. Queremos ser pessoas que lutam para viver sem enganar os outros, preferindo uma honrosa pobreza em lugar de uma injusta riqueza. Queremos ser pessoas que não procuram aparecer, mas unicamente o aplauso de Deus no íntimo da boa consciência. queremos ser pessoas que honram o nome de cristão, espelhando-nos em Cristo Jesus, vivendo como irmãos dele e conscientes de sermos filhos de Deus. É o Espírito que grita em nossos corações Abba Pai e nos enche da alegria de sermos filhos. Por isso, servamos o Senhor com alegria. Que nós sejamos discípulos cheios de alegria e cheios do Espírito Santo e que Ele derrame sobre nós todas as Suas bênçãos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.